Fico feliz Fico feliz em vir em tua casa Erguer minha voz e cantar Fico feliz em vir em tua casa Erguer minhas mãos e adorar Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Pra sempre Fico feliz em vir em tua casa Erguer minha voz e cantar Fico feliz em vir em tua casa Erguer minhas mãos e adorar Fico feliz em vir em tua casa Erguer minha voz e cantar Aleluia Fico feliz em vir em tua casa Erguer minhas mãos e adorar Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Pra sempre Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Pra sempre Bendito é o nome do Senhor 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 As mãos de adorar Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Pra sempre Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Pra sempre Bendito é o nome do Senhor Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre